Oi, oi meus amores, tudo de boa? Gente, espero muito que sim, iniciando mais um vídeo para o canal, se você não é inscrito no canal, nem é inscrita, se inscrevam gente, serão bem-vindos, bem-vinda E aqui eu falo diretamente Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco, vim com novidades para vocês da V Charme, é uma loja gente, aqui já tem parcerias com o canal, super confiável, entrega tudo certinho E a V Charme, ela tem loja física no Moda 100 Santa Cruz, no setor amarelo, na rua Kbox 34, no Marque Moda, rua A e B 28, em frente à praça de alimentação Aqui com a V Charme, vocês vão encontrar a moda plus size e também slim, com um valorzinho maravilhoso Vestidos, todos esses modelinhos de vestidos, macaquinhos, calças, vocês vão levar com um precinho de apenas R$17,00, amores Só R$17,00, qualquer modelinho que vocês estão vendo desde o início do vídeo São vestidos, vestidos curtos, saias, calças e macaquitos Apenas o valor de R$17,00, tanto o plus size como o slim, certo? Fica o mesmo valor de apenas R$17,00, gente, isso é preço de fábrica Essas peças aí você leva para a sua loja e lucra 100%, 200%, 300%, 400% Porque é uma mercadoria aí de altíssima qualidade, preço baixo, diretamente da fábrica Que eles são fabricação própria Nesse motivo vai ter com esse precinho aí para você levar para a sua loja, revender e lucrar muito O tecido é liganete diferenciado, amassadinha É aquele liganete que tem bastante elasticidade Friinho agora para esse verão, maravilhoso, viu? E qualquer modelinho de vestidos curtos, calças, saias, macaquinhos Fica esse valorzinho de apenas R$17,00, ó, saia longa, calça É maravilhoso, viu, gente? E a entrega deles é bem certinha, eles entregam tudo certinho Tem ponto físico também para vocês que estão vindo aqui no Moda 100 No Marte Moda, aqui em Santa Cruz, tá ok? E aqui eu sempre mostro a V Charma, a entrega dela é para todo o Brasil Vai ter também as lindas blusas, ó, o manguinha 3x4, manguinha curta Apenas o valor de R$13,00 as blusas, olha que barato, gente, só R$13,00 Qualquer tamanho desse aí, apenas R$13,00 Vai ter também os vestidos longos Os longos também aqui vocês vão encontrar no valor de apenas R$27,00 Qualquer modelinho de longo, olha que lindo, gente E está uma estampa mais linda que a outra Agora para esse verão é sucesso de venda, viu? Apenas R$27,00, todos eles são no tecido Liganete, gente, o Liganete diferenciado, amassadinha É Liganete maravilhoso Só você entrar em contato, solicitar o cartálogo e fazer seu pedido WhatsApp de venda é 819-9253-9754 E eles fazem entrega, né, para todo o Brasil, como eu falei Através de discussões, certo? Só você fazer para o seu pedido que a entrega deles é garantida Então curte muito esse like, gente Faça suas compras, não percam tempo, hein? Vem garantir o choque de vocês Vem ganhar o seu dinheirinho extra, né? E você também que está iniciando Estava procurando aí roupinhas baratas Com qualidade, né, gente? Porque tem que ter qualidade aí para você ir lá para a sua loja revender Lucrar e voltar a comprar E aqui, olha, aqui com a Vechar Vai ter qualidade, preço baixo diretamente da fábrica Para você lucrar muito em cima de cada peça Então você que está iniciando Você que já tem sua loja Quer renovar seu estoque Não perde tempo É uma oportunidade para vocês E a gente vive de oportunidade Eu sempre falo isso, gente, aqui no canal A gente vive das oportunidades Então aqui é uma oportunidade Para você renovar seu estoque e lucrar muito, tá bom? Diretamente da fábrica Então não perde mais tempo Curta o vídeo também Compartilha com amigos, amigas, famílias, né? Para que outras pessoas também Venham ser beneficiadas também E comprar direto do fabricante Também espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu likezinho E me acompanhe lá no Instagram Gente, espero vocês lá É arroba feiras de Pernambuco, Betânia Lima Estou esperando você lá no meu Instagram Tá bom? Tchau! 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 Tchau!